E as ofensas que acontecem, feitas pelos católicos que recebem a Eucaristia em pecado mortal, estas profanações são infinitamente piores, é infinitamente pior um católico que recebe a Eucaristia em pecado mortal, do que aquele que entrou na igreja e pisoteou a Eucaristia e arrombou o Sacrário. Como assim padre? Sim, São Vicente Ferrer, ele vai dizer que aquele que pega uma Eucaristia e joga numa latrina, num vaso sanitário, comete ofensa menor do que aquele que comunga em pecado mortal. Quem comunga em pecado mortal, comete um pecado infinitamente pior do que se pegasse a Eucaristia e jogasse num vaso sanitário. Isso quem está dizendo é um santo, São Vicente Ferrer, São João Crisóstomo, ele vai dizer que quem comunga em pecado mortal é pior do que os demônios, porque obriga Jesus a ser novamente cuspido e ultrajado na sua alma, porque uma alma em pecado mortal, ela está povoada de demônios. Ah, mas eu não sinto. Você não sente agora, neste mundo, mas livre Deus de você morrer em pecado mortal, você verá quão terrível é a sua alma. Isso não é possível. E isso é.